Olá, queridos, bom dia! Sabe onde eu estou? Eu estou num terreno especial, consagrado para o Senhor Deus. Isso aqui é o terreno da Igreja Adventista em Londres. Essa é a conferência ou associação, união aqui na Inglaterra, tá bom? Dá uma olhada essa flor que eu tenho aqui atrás de mim. Olha que coisa mais perfeita e linda! Eu escolhi esse local por sua causa, porque eu queria que você visse também, tá bom? Vou orar com você. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade grandiosa de estarmos neste local. Nós todos os dias começamos do mesmo jeito, porque somos muito agradecidos. Te pedimos que nos abençoe nestes minutinhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando esta série Jesus. E no momento em que vamos falar hoje, lembra? No capítulo de ontem falamos sobre Maria, o momento em que ela esteve junto com a mãe de João Batista. Lembra disso? Você lembra dessa situação de ontem? Hoje, no entanto, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Veja, verso 7 em diante. E ela deu à luz a um filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero parar com você neste detalhe. Não havia lugar para eles na hospedaria. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer uma coisa grande por alguém? hospedar anjos. E este homem, em especial, era o único em todo o universo que poderia hospedar Jesus na hora de nascer. Pode imaginar isso? Que um homem recusou receber José e Maria e recusou hospedar Jesus. Isso tem me impressionado muito no decorrer de minha vida toda. E eu tenho pensado muito nisso. Quantas vezes nós mesmos somos, talvez, não tão queridos, não tão bondosos, não tão dispostos para receber pessoas. Outra coisa que tem me chamado a atenção é o que segue aqui em Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e a glória do Senhor o cercou de forma resplandecente e foram tomados de grande temor. E o anjo lhe disse, não tem mais. Eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Seria para quem? Para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos isto que nos aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. Imagina a alegria desses homens. Imagine como estava aquele coração batendo, aquela alegria toda e eles descendo aquela montanha em direção a Belém. Agora observe. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Pode imaginar um negócio desse? A majestade do céu que deveria ter um berço de ouro, um local totalmente esterilizado. Jesus estava deitado numa manjedoura. Pode imaginar o que é isso? Local onde os animais comiam, andavam, bebiam. Agora observe mais. Vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino havia lhe sido dito. Todos que a ouviram, maravilhavam-se de que os pastores lhe diziam isto. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Voltando os pastores ao seu local, glorificavam a Deus e louvavam a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como isso tudo lhe tinha sido anunciado. Pode imaginar algo tão grandioso assim? Isso é muito bom, isso é muito tremendo. Me enche o coração de pensar em algo desta natureza. Em que duas situações. Primeira, que o homem daquela pousada não pôde receber Jesus. E Jesus então precisou nascer numa estrebaria. A segunda coisa é que os pastores desceram apressadamente e foram em direção ao local onde o anjo tinha dito que seria encontrado o Senhor Jesus. Eu queria que hoje isso ficasse no seu coração. Quantas chances nós temos de fazer alguma coisa boa para Jesus? Hoje, não mais Ele nascendo em qualquer local, mas aceitando as pessoas que Ele manda, fazendo um bem para alguém, atendendo alguma pessoa que vem em nome dEle. Já parou para pensar sobre isso? Alguém que carrega Jesus no coração, nós recebendo essa pessoa em nossa própria casa? E outra, atendendo a voz do céu, para que possamos ir, atender e louvar ao Deus verdadeiro. Eu quero orar com você agora. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome por esse tão bom lugar. Eu te agradeço também, Senhor, porque não é origem humilde, não é o espaço em que nascemos, não é a dificuldade que enfrentamos que pode determinar o nosso futuro. E sim, a benção de Deus. E Jesus era o ser abençoado, é o ser abençoado e o será para sempre. Ajude para que Ele vive em nossa vida, esteja em nossa casa e em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um bom dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto